Eu não quero saber cadê meus dentes, eu só quero saber que ele é um mocotão pra eu comer. Eu não quero saber quem comprou o creme, só quero saber quem petiu no meu cabelo. Eu vou levar um lá, rapaz. Você vai pro show lá, meu filho. Vai pro show. Tá com sua arma? Tá aqui, tá com a maioria. A sua mesma é depois do almoço. O que eu tenho aqui não é pra cocair, não. Então, então você vai pra... Eu não quero saber que ligou o fogão, só quero saber que ia dar meu botijão de gás, meu filho. É assim que você quer? É comigo assim, 880. Agora eu vou querer um dinheirinho. De queijo tá acima. Ai, minha velha, deixa eu falar uma coisa pra você aqui, viu? Caça de adulto não dá em menino. Tem que ter peso e geladinho. Não. Não? Fala aqui, da sandália. Da sandália, vai. Da sandália é melhor, vai. Eu não quero saber o que comprou na sandália, só quero saber que eu tô descalço. Eu quero saber o que comprou na sandália, eu quero saber o que eu tô descalço. Isso. Teu olhar me ilumina, menina. Você é toda doce no clima. Você olha, balança, menina. Você é filho da criança, menina. Você não se cansa, você sempre em cima. Você nunca balança, você é minha menina. Você acorda todo dia, você é autoestima. Você gosta de saber como está o clima. Você é minha eterna menina. Você é a mãe da menina. Você vai ser sempre a menina. A minha futura menina. Bom dia, bom dia. Como vocês estão? Estão bem? Dormiram bem? Espero que sim. Mais um dia de milagre. Poderia estar me arrumando bem em nenhuma praia, né? Uma piscina, tal. Mas o quê? Foco. Não treinei a semana toda. Enfim, né? Estou muito animada esses dias pra treinar, gastar energia. Estou focada. Estou focada pra ver até onde vai esse foco. E os planos? Hoje era em sete horas. Só que eu acordei às sete horas. E aí deu uma previsinha. Eu... Daqui a pouco eu acordo e vou. Porque aí... De domingo ia até meio dia. Aí, né? Por isso que eu ia mais cedo. Mas ainda dá tempo. Aí estou tomando um cafezinho. Hoje eu vou treinar em ginjum. Só café mesmo. E aí é isso. E aí é isso.